A luz é uma dessas entidades mais antigas que nós temos, até na Bíblia. Primeiro vem a luz para depois vir o resto. E mesmo sendo uma das coisas mais antigas, ainda é uma das coisas mais misteriosas para a ciência. O nosso núcleo foi pioneiro a nível mundial de detectar pela primeira vez a existência de turbulência quântica nos chamados condensados de Bose e Einstein. Esse é um trabalho pioneiro que, na verdade, abriu toda uma área de pesquisa a nível mundial. Da mesma forma, nós somos pioneiros em utilizar átomos frios aqui no Brasil, na América Latina, para fabricação, para construção de relógios atômicos ultraprecisos. Relógios que vão atrasar um segundo em alguns bilhões de anos. Esses relógios é o que determinam os padrões de frequência, de tempo, e são aqueles que são capazes de governar toda a dinâmica dos satélites, do sistema GPS e assim por diante. Isso na área de física atômica. Na área de biofotônica, nós aqui atuamos com técnicas para a saúde da mulher no tratamento do HPV. Temos um estudo a nível nacional e a nível de câncer. Nós, hoje, conduzimos, coordenamos, a partir do nosso núcleo, o Programa Nacional de Tratamento de Câncer de Pele com Terapia Fodinâmica, com técnicas fotônicas. E, finalmente, nós temos na área de pesquisa a plasmônica, que é uma área que trata da interação da luz com nanostruturas fabricadas artificialmente com o homem. Essa é uma área nova que está se despontando no mundo inteiro e nós já temos aqui um grande pioneirismo.